Vamos então, 1, 2, 3 e... Vai, Fábio! Ontem era estiga e hoje vai estar... É que ontem não deu sorte, vamos tentar o Fábio agora. Eu acho que o Fábio te usou com o meu loucozinho aí. Boa! Chama, chama bem! Segura! Chama pra ti! Vai, vai! Calma agora, calma! Boa, Fabiano, calma! Chama! Boa!